Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici E na volta à Itália em bicicleta Olivier, bom dia Bom dia Como estás? Tudo bem? Tudo bem, tudo magnífico Então vamos lá falar até porque estamos na última semana da volta Do giro Sim, Camisola Rosa neste momento está com o colombiano Egan Bernal Não é um ciclista qualquer O colombiano ganhou a volta à França em 2019 O que é impressionante É a quantidade de ciclistas colombianos no topo A grande maioria deles são trepadores E então porquê? Primeira explicação Trepador quer dizer que sobe montanhas? Exato, sobe muito bem a montanha Primeira explicação A montanha não é isso que falta na Colômbia Com a cordilheira dos Andes Exemplo, uma montanha Chama-se Paramo de Letras 3.500 metros de altitude 80 quilómetros de comprimento Humidade 100% E quando estás no pé da montanha São 35 ou 40 graus Até as moscas devem transpirar E o que acontece é que quando vives em altitude O teu corpo fabrica mais globos vermelhos O que compensa a falta de oxigênio em altitude Portanto, viver em altitude é uma vantagem para os colombiais Nairo Quintana Outro grande nome do ciclista colombiano Quando era criança Fazia para ir à escola 18 quilómetros em descida Ida Regressava 18 quilómetros com uma subida Já cansado Pendente de 8% E depois fazia o mesmo a tarde Incrível E o ciclismo na Colômbia teve o seu boom dos anos 50 Quando pediram um jornalista Para escrever uma biografia Sobre um ciclista colombiano famoso na altura Este jornalista É o grande Gabriel Garcia Marquez Ah, estás a brincar Espetacular E nos anos 80 Então eu descobro Eu tinha uma dezena de anos Mais ou menos E descobro os primeiros ciclistos colombianos Da volta à França Com uma equipa mítica Café de Colômbia Associada a uma música Que sabe tão bem a Colômbia Ah, com esta música até eu andava bem de bicicleta Nos anos 80 Existe também uma outra equipe Chamada Osito E nesta equipe O dono era O narcotraficante Pablo Escobar Eu já estava a estranhar não falar dele até agora Aliás, hoje Quem visita a cidade de Medellín Pode, mediante 40 euros Isto é incrível Fazer o passeio Pablo Escobar Pode visitar La Catedral Que era a prisão luxuosa Que ele tinha Com as cascates e a piscina E o museu No qual Há objetos ligados ao ciclismo Ele adorava o ciclismo Só que passando mal Os atletas Afinal Serviam apenas Para transportar a droga deles E muitos deles Até acabaram assassinados Mas a paixão dos colombianos Para o ciclismo Faz sentir-se na televisão Mas na rádio Nos anos 60 Até hoje em dia A Rádio Genial O nome da Rádio Colombiana Privada É Rádio Caracol E vamos ouvir Ruben Arcila O poeta do ciclismo Nairo Quintana Chega em 2013 Na volta à França E no ar Ruben Arcila Isto é poesia Ruben Arcila Existe a trilogia na Colúmbia Homem-Montanha-Rorigião E eles são super crentes Os ciclistes Até muitos que correm Com uma medalha Da Virgem Maria E para ele A montanha É uma espécie De aproximação A Deus E há por exemplo Chepe González Que era um ciclismo Dos anos 80 E ele tinha sempre Dois bidões Um com água normal E outro com água benta E ele só bebia Água normal Claro Como é evidente E para terminar E só podia terminar assim Porque eu adoro esta autora Uma citação De Gabriel Garcia Marques Ah vamos a isso Lembrar-se É fácil Para as pessoas Que têm memória Mas esquecer-se É difícil Para as pessoas Que têm um grande coração Olha Bonito E ficou assim Ficou assim Ok Estamos todas a aplaudir Olivia Beijinhos Até quarta-feira Sempre connosco Jogos Sem Fronteiras À segunda e à quarta Beijinhos Jogos Sem Fronteiras